Sem roupa tá maluca pra fuder Ela quer de novo Quer mamar de novo Mas hoje não é de ano Não, peraí, dupli, peraí, eu quero deixar que eu mandei a Fran, qual que foi? Agora voltemos à programação normal Tá suave, irmão? Tá suave, Corinthians? Eu não vou dar o teu pau nem de senhora Obrigado, irmão Desculpa, tá da hora Da hora, pai Uou! 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 Tem um que vem pra contar a história, outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Tem um que vem pra contar a história, outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Uou! 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 É dar a flauta aqui nesse caminho Porque se é uma criança, fala um verso e um gatinho Porque eu tô te batendo minha rima no caminho Uma ironia, o Claudio vestindo a camisa do Claudinho Ha! A gente tem um braço arrumado Agora vou mostrando rimadinho improvisado Mas calma que eu faço free Então não se esqueça Se eu tô marcando o gol da graças a Deus a bochecha A bochecha, a bochecha Eu tô no tom Independente, filho, SP, terra neon Você tenta rimar, mas pra todo não tá bom Você não é bochecha, você nem faz um funk bom Uou! 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 Pode pra não é funk isso, aqui é rap E por isso que agora você verde pro exec Mas cê falou de bochecha Aqui tua rima foi feia teu verso não é hot Toma pancadão na orelha É pancadão na orelha Aqui na disciplina O cara se gaba, disse que tá agressor e te mina Mas tudo bem, meu mano Aqui eu tô no plano Vai pro Claudinho Juntar a bochecha com 13 anos Uou! Vai ficar maquiada, balando pistola e assim, miro Sabe né, meu truta, que rimar não procedeu Eu falei do bochechinha, mas o bochechão aqui é você Dá pancada na galera, cê não é favela Eu sou criolo, meu amigo, eu tô pra dar o comela A fita, a puta, vai ganhar de nós dois Pode enforcar seu puta Assim ó, assim ó, assim ó Mas cê tem que entender que rimar não é zé que é o bicho A gente representa a bochecha, você só faz bochicho Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Pode acreditar, sabe que aqui você se ferra Convoca seu Buda, faz assim, assim que vai ficar abaixo da terra Família, o barulho é só pra cá, a gente tem Só primeiro round, o Rory de Lys Quem gostou da cima do moto e do AJS faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos, com o pauzinho, com o exército Ae 1 a 0, designs, AJS Tudo que vai Voutra Eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar Levanta a mão família, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão face o resto, face o resto, face o resto, face o resto Evoto a mão, banco programming Get your help in the R-S-T-D-U-T-P Não adianta duvidar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Mas se você tá duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Sinceramente eu sou obter, MC Cat é quem é inteligente Sinceramente tenta batalhar contra o Ezequim, não bate de frente Você falou até do Claudinho, cê acha que é um bom componente? Eu tenho que te informar que Red Bull não é nacional francamente Não é meu componente, mas eu vai te cipei Fazendo o meu verso bom, agora que eu que contei Mas aí faço a rima, você vê, organiza uma batalha Pra suas próprias críticas sem responder Organiza uma batalha, rima que é improvisada Tem que ser feito o que cê faz, até hoje é lá, tô parada Sabe por que que o verso que caminha? Deve pra me confirmar que eu vou no componente e volto com a folhinha Literalmente, calma, 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 beleza Se você quer pro alguém, quer rima Essa aqui é sarfa e da língua portuguesa Olha uma senhora, tem que ser de cara Falando a batalha, aí cê se acostuma É fácil criticar uma batalha quando planta nela e não ganha porra nenhuma Cê mandou eu, organiza a batalha Sinceramente, cê não faz o free Botei a porra de um estado inteiro no mapa E aí, tá bom pra ti Cê acha que tá mil? Eu fizendo nacional de verdade Fiquei dos oito melhor desse Brasil Da hora, meu amigão Faço uma rima que é verdadeira E GR também é conhecido Vocês falam que é pelo Rafa Moreira Mas eu faço minha rima assimila Porque você é só índice e birra Que eu tô fazendo meu verso Eu sou aí, toque Pro fora da nuva Três, dois, um, tremo Corre pela vila Sabe que agora não fiz nada e assimila É que não é verdade eu vou fazer não esse free Vou mostrar agora pra você que é poesia Você é funk, corre pela vila Sabe que agora esse cara é cuzão Você matou sua família, correu pela vila, mas não correu pra porra do seu irmão Desliga a rapina, chama no rádio, vou fazendo um proceder Ele sem falar de rima, falando de estado, vou mandar se fuder Sem maldade, camarada, oito melhor do estado, vai te perder Meu amigão, cala sua boca, essa letra faz isso mais tempo que um ser Terceiro! 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 Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do pauzinho, do exek Diferentemente, muito barulho que é com todas as irmãs do Mota e do AJS!